A relação medida e peso da Men's Physique, enfim, foi revelada e nossos atletas brasileiros de peso da Men's Physique comentaram sobre o assunto. Já Horst mostrou uma evolução insana em suas dorsais. E Leandro Pérez foi pela terceira vez tentar seu visto americano. Bora ver no que deu. Como todos vocês já sabem, eu já tentei o visto duas vezes e as duas vezes foi negado. E esse fim de semana, mais uma vez... Fala aí marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui, enfim, saíram as novas regras aí, falando de peso e altura da Men's Physique, bora trocar uma ideia. E no final de tudo serão 10 libras, aproximadamente 4,5 kg a menos do que a categoria Classic Pro, que por sinal são os mesmos pesos da Classic Amador. As regras passam a valer após este Olímpia de 2023. Diferente da Classic, que aparentemente será estipulado duas datas para medição, um em off-season e outro em pré-contest, no caso da Men's Physique, as pesagens e medições serão feitas em todos os shows. E as bermudas dos atletas devem estar 5 centímetros acima do joelho. E caso o atleta não tiver uma boa proporção entre a parte de cima e o inferior do shape, receberá a punição na sua pontuação. E logo, após as novas regras serem informadas por Tyler Mannion, nossos Men's Physiques já começaram a expressar suas opiniões, que foi o caso de Vitor Chaves. Mano do céu, eu estava muito, muito ansioso por isso aqui. Júlio Smith's Physique, bro. E... Eu já esperava esse peso da minha altura. Agora, é trabalhar e colocar lá no palco. Certo que no Olímpia não vai valer desse ano, mas... Já estou trabalhando para estar no padrão que eles querem. Eu vou chegar lá desse jeito. Vitor Chaves, que precisa bater agora 84,2 kg. Em seu último show, ele bateu 85 kg. Outro que também comentou foi Edivan, que colocou seu peso atual de 211 libras, que são 95 kg. E escreveu, sem problemas por aqui. Ele que agora tem seu limite de peso em 94,8 kg. Kaique foi outro que postou um vídeo treinando e escreveu, Quando falarem que você é grande demais para a categoria, lembre que tem 12 kg ainda para colocar de palco. Direta para a galera que fala que o shape dele é Ed Classic. Diogo foi outro, que postou uma foto e colocou que na sua competição anterior, estava com 77 kg. E agora pode bater 82,6 kg. Dando uma boa margem para meter massa na carcaça. Benks, o atual campeão, tem apenas 1 kg para colocar de peso de palco. Ele que chegou no seu último campeonato com 101 kg. Edivan ainda comentou um pouco mais no post da página Brasil Bodybuilding News, dizendo, Levando em consideração que no Sasquatch a minha altura foi 1,80.5 e subi com 213 libras no último show, estamos totalmente no game. Mesmo que não bata essa altura no Olympia, sem estresse também. Já estamos focados nisso desde que foi anunciado o limite de peso. Outro que comentou ali foi Emmanuel Costa. Terror nenhum. Mauro Fialho, o brasileiro, meio espanhol, também comentou. Menos 10 kg. Mas acho que ele quis dizer libras, porque se for 10 kg, aborta a categoria. Bem zizique, meu mano. Diogo Montenegro também abriu uma caixinha de perguntas para comentar um pouco sobre o assunto. Um seguidor perguntou, vai mudar algo na preparação depois da alteração de peso? E ele comentou, não, para esse Olympia nada muda. Outro aqui perguntou, mudanças válidas para sustentar o crescimento e evolução da categoria? E Diogo respondeu, super válidas. Agora mais do que nunca temos um padrão. Em quanto tempo pretende chegar no topo de peso da Men's Physique no palco? E ele respondeu, amanhã vou conversar com o meu treinador sobre essas mudanças. Lembrando que talvez não seja necessário chegar no limite do meu peso. Eu já provei que a categoria não é somente colocar peso, é estética. Bom marombada, mas e aí, o que você achou? Você acha que agora, com esses 5kg a mais que Diogo pode colocar e apenas 900g, ali é um quilo que Erin Banks pode colocar no seu shape? Diogo Montenegro tem chances de chegar no topo da categoria com tudo e, ó, roubaram esse top 1 de Erin Banks? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já Horce mostrou suas dorsais que estão gigantescas. Horce que vem em um trabalho aí junto a Milo Sarcevi mostrou que vem fazendo trampo. Se liga nesse comparativo que meus manos da Elite Bodybuilding News fizeram. Três meses e a dorsal do bicho mutou. Mas e aí, o cara tá sinistro ou não tá? Será que ele vai chegar bugando tudo lá no Romênia Pro? Comenta aqui que eu quero saber. E fechando o vídeo rápido dessa tarde, a fera Leandro Pérez após duas rejeições de visto americano foi novamente para sua terceira tentativa. E se liga aí no que deu. Como todos vocês já sabem, eu já tentei o visto duas vezes e as duas vezes foi negado. E esse fim de semana, mais uma vez, eu fiquei em São Paulo e hoje, exatamente hoje, segunda-feira, dia 18, eu tentei mais uma vez o visto. E fui aprovado. Graças ao bom Deus, fui aprovado. Agora é continuar batalhando, continuar trabalhando para conseguir a vaga e representar o time Integral Médico, o time Darkens e o Brasil e todos vocês. Tamo junto. É Marombada, agora Leandrão está on e pode chegar com tudo caso consiga sua vaga no Olímpia. E se você chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão, te vejo no próximo vídeo e um grande abraço, Marombada!